Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bom? Meu nome é Gledson Soares, isso aqui é meu canal Galera, hoje vou gravar pra vocês aí um vlog aí pra vocês aí Hoje é sábado, 11 de setembro, né? Aí amanhã a gente vai tomar um banhozinho de piscina Vou mostrar pra vocês aqui, estão enchendo aqui a piscina É daquelas infláveis, né? Você enche as bordas dela pra poder ela subir com a água Então amanhã eu gravo pra vocês aí o vlog Hoje eu tô gravando só pra abertura mesmo do vídeo Que eu vou gravar pra vocês aí do vlog E amanhã eu gravo mais pra vocês aí, beleza? Hoje é sábado, amanhã é o domingo Aí eu vou tá enchendo de pouquinho em pouquinho aqui, ó Já enchi as bordas, né? As bordas da piscina Não é um sacrifício que não foi na boca mesmo Não teve bomba, não teve nada Você teve que ir no sopro mesmo Foi um sacrifício aí Eu ia gravar pra vocês, mas ia demorar muito Aí eu preferi encher as bordas pra depois mostrar pra vocês aí Mas é isso aí Amanhã eu gravo pra vocês aí Bom dia, meu povo Hoje é domingão Luane já acordou ali, já Venceu o dia já lavando o prato Né? Já tudo limpinho Gabriel tá ali no chão ali já Matando quem tá matando ele Então, hoje aí Que nem eu disse pra vocês aí, ó Domingão Solzão aí, bonitão aí, ó Bom mesmo pra tomar banho de piscina Hoje tá bom, viu? Vamos aproveitar os dias aí Né? Vai chegar A colega da gente aqui também Que é A esposa do Do tio da minha esposa Com o filho dela, Rian Vocês até viram aí Quem assistiu o último vídeo aí Da do passeio a gente A gente gravou Ela tava no carro Mas a gente também Né? Gabriel disse que não ia Tomar banho de piscina não Que ele não gosta não Tomar banho de piscina não Vai? Mas tudo certo Que tem alergia a água Tá quando tá verde E a A piscina do Shrek Então, galera Quem estiver assistindo o vídeo Assista até o final, beleza? Vou mostrar aí A vocês aí O dia da gente aí, né? Um vlog aí pra vocês Beleza? E aí, Gabriel? Tu não dizesse que não gostava de Tomar banho de piscina? Eu gosto É boa? Uhum Olha aí A diversão aí Do domingo aí Sozinho aqui tá bom Tá quente Pra tomar banho de piscina tá bom Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a arrumação lá quem assistiu o vídeo aí assiste até o final aí que a gente vai fazer uma arrumaçãozinha lá em casa, uma coxinazinha tá precisando a gente tá aqui no mercado comprando algumas coisas pra começar a arrumação aí em casa e vou mostrar passo a passo aí fazendo a coqueca aí pra vocês então galerinha, acabamos isso aí agora no mercado passamos o dia hoje na piscina aproveitar o domingo chegando em casa agora a gente vai fazer a panqueca mostrar aí, passar a passar aí como é que vai fazer a gente prepara a panqueca da gente aí e depois a arrumação da casa que a gente vai fazer quem tá assistindo o vídeo até agora aí assiste até o final então galerinha, chegamos aqui em casa a gente vai começar a fazer agora a panqueca aqui a gente vai fazer a panqueca de frango já tá aqui já na panqueca de pressão já cozinhando o peito de frango já a gente comprou já voltou pra pra cozinhar e vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes a quantidade dos ingredientes que a gente vai fazer a panqueca aqui fazer o recheio e pra fazer a massa dela também beleza? então galerinha cozinhado o peito de frango já tirei a água só tá o peito de frango aqui só pra facilitar pra desfiar ele todinho pra ele ficar todo desfiadinho se precisar você pegar o garfo pra tá tirando de pouquinho em pouquinho só basta você chacoalhar ele pronto chacoalhou já vai tá bem tá vendo gente? fica todo desfiadozinho aqui você só vai tirar só os ossos e os nervinhos do peito de frango que fica dentro você separa tudo indiretinho já tá tudo desfiadozinho já ok? então galerinha a gente não fez a panqueca né? que infelizmente a gente começou a fazer mas deu errado os ingredientes que a gente fez a massa ficou mole demais aí a gente desistiu de fazer a panqueca e fizemos uma torta de frango salgada aí a gente não fez o passo a passo porque a gente vai ver primeiramente se ficou boa realmente na próxima vez aí se ela ficou boa próxima vez a gente faz o passo a passo aí e a gente mostra aí pra vocês aí como é que faz beleza? então galerinha a torta aí ficou bem maciazinha isso aqui é o queijo viu gente isso aqui queijo de sarela que a gente colocou por cima e ela tá muito top mesmo ficou boa vamos ver aqui como é que é tá o sabor dela vou descrever pra vocês aí então galerinha tá aqui ó experimentar né galera ela tá ali também doida pra comer logo ficou bom hein galera então a gente vai gravar aí depois aí passo a passo aí pra vocês como é que a gente preparou aqui essa torta aqui de frango né muito deliciosa foi muito boa hum só faltava Ana Maria Braga aqui pra gente passar por debaixo da mesa então galerinha esse aí foi mais um vídeo aí que eu gravei pra vocês esse vlog aí né do nosso domigão aí como foi foi muito bom satisfatório né galerinha lembrando a vocês quem não foi inscrito se inscreve no canal ativa o sininho pra que o youtube possa aliviar todos os vídeos que eu estiver postando né compartilha com os amigos familiares né deixa seu like também que é muito importante e importante também é você deixar seu comentário embaixo né pra que eu possa saber qual conteúdo vocês gostam né se vocês estão gostando que a gente tá gravando não é isso então galerinha só temos só agradecer a vocês quem assistiu o vídeo até agora até o final muito obrigado né continue assistindo nossos vídeos é e só tenho a agradecer viu muito obrigado a vocês até a próxima e tchau tchau tchau